Bom dia pessoal Continuar o restante do outro vídeo Mostrando aqui a fazenda de Dona Maria Aí as galinhas aqui Fazenda muito linda Bastante grande Pato, peru E de tudo Muito bonito Como eu falei no vídeo anterior É a fazenda de Dona Maria Onde a gente pagou aluguel a ela A gente alugou a casa com ela A senhorazinha bem legal Aqui o curral O gato está lá no cercado Lá embaixo Pé de ceriguela Carregado de ceriguela Muito pé de fruta Laranja Olha o tamanho dessa laranja Carregado de laranja Olha aqui o outro pé Não sei se dá para vocês verem aí Mas Está carregado de laranja Também Luana com medo do peru ali Está com medo do peru A bichinha A palmeira Que dá um coquinho Não sei se é o babassu Esse aqui Bem baixinho Os cachinhos de coquinho E é isso Vou mostrar aqui Fazendo Dona Maria Para vocês verem Esse é um bambuzal Gigante Esse bambuzal E agora Esse é o pé de amora Umas amoras aqui Bastante fruta Um coqueiro Fazenda Outro bambuzal E agora vamos conhecer A horta de Dona Maria A gente tem ela sempre Dar uma gado Para a gente Ela planta algumas coisas Aqui Olha aí Cebolinha E essa ali É a Dona Maria Dê um oi aí Dona Maria Oi Dona Maria na horta É Tirando a cebolinha Ali para a gente Dona Maria Muito legal E é isso aí Deixa o like aí pessoal Compartilha Curte Deus abençoe Cada um de vocês Estamos na fazenda De Dona Maria